Volta nos outros temas amanhã. Vamos destacar agora com a análise do Neude o resultado da eleição em Portugal, onde a extrema-direita cresceu a sua votação em 300%. Passou de 12 para 48 deputados. É uma demonstração importante do que acontece quando a esquerda fica fazendo dancinha, fica com conversa identitária, mas não age para resolver os problemas reais do povo trabalhador. E aí, Neude, com você. Está no mudo. Perdão. A ascensão da extrema-direita e até mesmo da direita em Portugal é algo muito parecido com o que aconteceu na Argentina, na Itália, na França, na Holanda. E vem acontecendo na Europa, aqui na América Latina. Então, é uma ascensão da direita que denuncia a falência da esquerda tradicional. Então, para que as pessoas em casa tenham uma ideia, em 2022, o Partido Socialista, o PS português, ganhou as eleições em 2022 com 230 vagas no parlamento. E esse mesmo PS agora, nas últimas eleições, no último domingo, perdeu 40 cadeiras, ficando somente com 77 deputados. E quem ganha a eleição é uma engrenagem da esquerda tradicional ligada ao imperialismo e de um partido tradicional da direita, que esse partido lá agora teve a maioria das cadeiras. Mas o que mais chama a atenção é a ascensão da extrema-direita com o Partido Chega, que teve, como o Toninho falou, 300 e pouco por cento de aumento, saiu de 12 cadeiras para 48 cadeiras. Inclusive, tem um deputado brasileiro, que olha a contradição, ele é negro, ele é do subúrbio carioca, ali da ilha do governador, e ele se lançou enquanto deputado, ele é um apoiador bolsonarista. Detalhe, o Chega é um partido apoiado pelo Bolsonaro. Esse Chega apoiou o Bolsonaro aqui no Brasil, o Bolsonaro apoiou lá. Inclusive, esse deputado, que é um deputado que ganhou lá agora as eleições em Portugal, um brasileiro negro, imigrante, que é contra a imigração e contra os negros lá. E ele veio para o Brasil para fazer campanha contra a Dilma, na época do impeachment, e também na eleição do Bolsonaro. Ele veio para o Brasil fazer campanha, eles, outros portugueses. Inclusive, ele colocou que o presidente Lula não é uma pessoa, como Israel falou, que não é uma pessoa bem-vinda a Portugal. Inclusive, tem uma deputada desse partido, Chega, que diz que queria proibir a visita do presidente Lula a Portugal. Então, é isso, esse partido. A extrema-direita vem com ascensão, ela ganhou quase mais de 48 cadeiras nas últimas eleições, tendo a direita tradicional e a esquerda ligado ao imperialismo, saindo como grandes veteriosos. E o PS, com a sua política de conciliação, perdeu as eleições, diminuindo para 77 deputados. Ainda é o segundo partido, mas você vê uma ascensão da extrema-direita, que é algo que a gente vem acompanhando no mundo todo. Não é um problema da Espanha, que denuncia o fracasso da política da esquerda conciliadora. Então, esse tipo de esquerda que chama polícia para prender negão do PCO em manifestação, nem deixa as mulheres do PCO falar, vai dar nisso aí, não tem como. Então, é uma questão interessante para que a gente abra os olhos nas eleições municipais aqui no Brasil, que a tendência é que a direita tenha uma vitória insubstancial. O PT, nas principais capitais, o PT não lançou candidato. Inclusive, na principal cidade do país, lançou uma golpista como vice de um traíra. Então, é isso que vai fazer com que existe um ascenso da direita, que não é um problema das ideias da direita, é um problema do fracasso das ideias dessa esquerda conciliatória. Então, tanto lá quanto aqui, a gente vê uma crise aí. E tomara que o governo do PT e boa parte da esquerda abrem os olhos. Então, a gente vai ver alguma coisa acontecer esse ano nas eleições municipais e depois nas eleições presidenciais desse país, tendo aí a famigerada volta do bebê de Rosimério, Bolsonaro. É isso, Antônio Carlos? Bom, eu vou passar...